É galera, eu sei que não está sendo um período fácil para ninguém e o que você precisa é desligar um pouquinho das notícias e se ligar nas tech news aqui no Lock News. E se você acha que está ruim para você, imagina então para a AMD que teve os códigos fonte das suas GPUs roubado e agora está sendo chantageada. A AMD divulgou que encontrou alguns de seus IP publicados online, indicando que as informações roubadas pertencem ao código fonte das GPUs Big Nav e Arden. O site Torrent Freak afirma ter contatado o hacker que obteve os dados. Ele afirma que a informação vale 100 milhões de dólares e se ninguém se interessar, ele irá publicar todas as informações na internet gratuitamente, o que não parece ser um negócio muito inteligente. Burrice. O hacker alega que as informações não criptografadas foram encontradas em um computador ou servidor invadido. A própria AMD relata que eles foram contatados em dezembro de 2019 por alguém que alegou ter arquivos de teste para um subconjunto de nossos produtos gráficos atuais e futuros. Essas informações foram parcialmente colocadas online, mas logo removidas. O código fonte roubado das GPUs foi o das GPUs Navi 10, Navi 21 e Arden. Esse último mostra os próximos consoles Xbox Series X da Microsoft, enquanto o Navi 21 é considerado o design das GPUs RDNA 2 Big Nav. A AMD minimizou o roubo de dados. Embora tenhamos consciência de que o autor possui arquivos adicionais que não foram divulgados, acreditamos que o IP de gráficos roubados não é essencial para a competitividade ou a segurança de nossos produtos gráficos. É bem curioso ver alguém dizer que não está muito preocupado do código fonte dos seus produtos ou de algum dos seus produtos principais ter sido roubado e que realmente não é nada muito relevante. Estou curioso para ver como isso vai se desenrolar. Mas é bem difícil que você, por exemplo, roube o código fonte e faça uma GPU na sua casa. O que também é difícil acreditar é que a AMD finalmente parece ter batido a Intel nos notebooks. Pelo menos em relação a desempenho. É o que mostram os reviews dos notebooks Ryzen 4000 que já começam a chegar ao mercado. Novos notebooks de várias fabricantes irão alavancar a série Ryzen 4000 de processadores da AMD codinome Renoir. As APUs estão começando a aparecer em grandes varejistas dos Estados Unidos, incluindo Amazon, Newegg e Best Buy. A Renoir traz microarquitetura Zen 2 da AMD e processo de fabricação de 7 nanômetros. São duas linhas de Ryzen 4000. A série U, que se concentra na eficiência de energia, é classificada em 15 watts, enquanto a série H visa fornecer o melhor desempenho possível para o Zen 2 em 45 watts. Com essa geração, a AMD apresenta os processadores exclusivos da série HS, que oferecem desempenho semelhante aos da série H, mas com um consumo abaixo de 35 watts. Os modelos serão a partir de 6 núcleos e 12 threads. Os Ryzen 7 4800H e o Ryzen 9 4900H estão no topo da pilha de produtos, oferecendo até 8 núcleos e 16 threads. Os reviews foram realmente positivos, o único ponto negativo é que esses reviews se relacionam a produtos na casa dos 1.500 dólares, o que mesmo nos Estados Unidos é muito dinheiro e não é realmente onde vai afetar diretamente o domínio da Intel nos notebooks. E falando em Intel, quem também vai lançar processadores para notebooks é a Intel. De acordo com o site chinês IT Home e pelo WCCF Tech, a Intel lançará seus notebooks com processadores Comet Lake H em 2 de abril. A NVIDIA lançará sua série Super Touring para notebooks juntamente com a décima série Core H da Intel. Os fabricantes de notebooks devem anunciar seus novos laptops em 2 de abril, enquanto as vendas de produtos são esperadas em 15 de abril. Pegando uma carona, esses notebooks também apresentam as placas de vídeo da série RTX Super da NVIDIA com arquitetura Turing. E quem diria a disputa no mundo do hardware ficou para os notebooks, isso mesmo, os notebooks, né? Olha só como ganhou um brilho essa disputa. E falando em brilho, nós temos agora finalmente o game que você esperava com Ray Tracing, o Minecraft. A NVIDIA oferece uma prévia do que é possível quando você combina o jogo mais popular do mundo com a tecnologia de rastreamento de raios de última geração. Eles também publicaram alguns tutoriais com a ajuda de criadores especialistas em Minecraft, como Hasberries, Blockworks e Gemini Tray. Segundo a NVIDIA, conforme nos preparamos para o lançamento do Minecraft com RTX, os primeiros resultados dessa colaboração são uma série de capturas de tela que mostram incríveis trabalhos. A NVIDIA também revelou uma série de ferramentas e guias que os Minecrafters... Caraca, nem sabia que tinha nome para quem é criador de Minecraft. Minecrafters, olha que mundo legal que a gente está vivendo, bacana. Podem usar para criar mundos imersivos e realistas. A próxima evolução do Minecraft promete um enorme salto de qualidade de imagem. Brincadeiras à parte, é claro, o Minecraft vai ficar bem bacana mesmo, já vi alguns previews, e você deveria dar uma conferida em como está ficando o trabalho com o Ray Tracing, mas talvez você precise de um pouquinho mais de processamento gráfico para rodar o Ray Tracing mesmo no Minecraft. E falando em processamento gráfico, o que pode resolver o seu problema é o lançamento das RTX 3000, que sim, estão a caminho, mesmo com essa loucura toda. Com tudo o que está acontecendo no mundo, parece que a NVIDIA também está se adaptando. As placas baseadas na GPU Ampere agora seriam anunciadas somente em setembro. Originalmente o plano era compartilhar detalhes da nova arquitetura durante o GDC, que foi adiado. Com a Computex também adiada e, por enquanto, movida para setembro, a NVIDIA faria o anúncio por lá. De acordo com a fonte, o Twinktown, a empresa lançaria primeiro uma placa de vídeo quadro comercial com a série RTX 3000 para jogadores e consumidores logo após, no final do ano. Por enquanto, isso é somente especulação, é bom deixar isso claro. E os rumores parecem bem precisos, já que faria bastante sentido anunciar durante a Computex, mas é bom lembrar que no final do ano a gente tem uma coisinha um pouco importante, que é o lançamento da nova geração de consoles. Então, talvez, só talvez, não seja uma boa ideia a NVIDIA lançar nesse período as placas. Então, isso pode dificultar um pouco mais a chegada das Ampere, o que pode empurrar para, quem sabe, o comecinho do ano que vem. As coisas fugiram um pouco do controle. E falando em controle, quem quer dar fim no seu painel de controle é a Microsoft, que parece que não tem nada melhor para fazer do que mexer no nosso painel de controle. De acordo com informações da Microsoft, a empresa estaria ocultando ou removendo o painel de controle clássico nas versões internas. A Microsoft transferiu gradualmente opções que foram encontradas anteriormente no painel de controle para o aplicativo Configuração, oferecendo a mesma funcionalidade, mas em um novo design e com um novo nome. A empresa também não fala sobre o assunto, pois ainda não anunciou quando o antigo painel de controle desaparecerá por completo. É engraçado, né? Os desenvolvedores parecem que não estão tendo tempo, afinal, eles estão de quarentena, né? Está difícil de trabalhar, mas eles conseguem mexer no que não precisa mexer. Não é YouTube mexendo no seu painel de controle, colocando essa porcaria desse estúdio. Espero que vocês estejam ouvindo isso. Mas o que você deveria ouvir é essa rápida mensagem do nosso anunciante. A Cooler Master traz as fontes de alimentação série MWE White com o selo 80 Plus White. Topologia DC-DC garante linhas estáveis e seguras para todos os componentes do seu PC. Traz ainda circuito com design LLC e linha dedicada a 12 volts. As fontes MWE White e V2 estão disponíveis nas potências de 450, 550, 650 e 750 watts. Todas acompanham o cabo de força no padrão brasileiro e a garantia de 3 anos com a Cooler Master no país. Confira mais no link na descrição. A essa altura, espero que você já saiba o que é mais rápido do que a mensagem do nosso anunciante. Alguém? Não? São as notícias rapidinhas. Huawei anuncia seus incríveis smartphones da linha P40, poderosos, mas sem Google. Microsoft relata aumento de 775% em servidores cloud devido ao surto de coron... Core i9-10980HK Mobile mostra desempenho de 8 cores e até 5,3 GHz de velocidade no boost. NVIDIA lança SDK que permite iluminação global através de ray tracing para qualquer GPU compatível com o DXR. Crytek está sugerindo uma versão remasterizada do Crysis. Novo driver da NVIDIA, o Game Read 445.78 com hotfix, soluciona o problema de alguns jogos de DirectX que podem falhar ao iniciar. Então se você está tendo algum problema com a sua placa NVIDIA, ele pode sim estar relacionado ao último driver. Então baixe o hotfix para resolver qualquer problema de incompatibilidade. E falando em problemas e incompatibilidade, a Microsoft vai interromper atualizações no Windows 10. A partir de maio, a Microsoft lançará apenas importantes atualizações de segurança para o Windows. A Microsoft diz que faz isso para manter o Windows funcionando o mais estável possível durante a pandemia. Temos avaliado a situação de saúde pública e entendemos que isso está impactando nossos clientes. Em resposta a esses desafios, priorizamos nosso foco em atualizações de segurança. A partir de maio de 2020, interrompemos todas as versões opcionais não relacionadas à segurança para todas as versões suportadas dos produtos de cliente e servidor Windows. Windows 10, versão 19.09 até o Windows Server 2008 SP2. Então finalmente temos uma boa notícia, o seu Windows vai ficar estável, já que a Microsoft vai parar de bagunçar com ele e lançar só atualizações de segurança. Se bem que, conhecendo a Microsoft como a gente conhece, é capaz deles conseguirem ferrar mesmo só lançando atualizações de segurança. E falando em segurança, você deveria assegurar essa dica de promoção da semana. A dica de promoção da semana é a RX 5700 XT Challenger da ASRock. Ela está saindo por R$ 2.226,33 a vista e traz dois anos de garantia. E caso você esteja interessado, o link está aqui na descrição desse vídeo. Você realmente deveria aproveitar as dicas de promoção da semana, afinal, alguns produtos ainda estão no preço antigo e não nesse maravilhoso preço que o dólar está agora. Ele está nas alturas. E falando em alturas, a Microsoft vai preencher o Flight Simulator com informações reais do tráfego de voo. No momento o céu estaria bastante vazio, mas logo estará bem movimentado de novo. Mas sim, além de anunciar o clima em tempo real, o Flight Simulator usará informações de voo reais para simular o tráfego aéreo em tempo real. É muito real e muita simulação na mesma frase. Mas é muito real e muita simulação. Isso foi confirmado por Sebastian Locke, diretor da Azobu, caramba, é uma atrás da outra, Azobu, blá, 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 no vídeo mais recente da série de novos recursos. As informações de voo simulam, a maioria, se não todos, os aviões que voam pelo mundo a qualquer momento. E, quando o jogo está offline, uma inteligência artificial assume o controle dos pilotos. Se os jogadores ativarem o modo Live Players, o clima também será simulado com base nas informações do mundo real. Por exemplo, se você sobrevoa Paris no meio de uma tempestade, é porque realmente há uma tempestade em Paris. Também existe o modo All Players, que permite controlar praticamente tudo na simulação, incluindo o clima. Este último será mais atraente para quem quer apenas voar e apreciar as paisagens do mundo. O Flight Simulator está tão bacana que até eu, que não sei absolutamente nada sobre voar ou não tenho o mínimo interesse em simular ser um piloto, fiquei curioso justamente pelas belas paisagens. É um jogo que realmente chama atenção. Mas, se você está pensando em um jogo e não está pensando em gastar dinheiro nessa quarentena, talvez você devesse dar uma olhada nessa dica de games gratuitos da Epic. E os games gratuitos da Epic Store nesta semana são World War Z, Tormentor vs Punisher, Hob, Figment e Gone Home. Go-go-gon-gon-gon. Preciso pronunciar. Está de graça? E se você não pegou ainda, pelo menos o World War Z vale a pena, principalmente no preço que está agora. De graça. Mas já aviso que é um jogo legal e frustrante ao mesmo tempo. O que também é frustrante é que o Lock News chegou ao final, mas eu quero saber de vocês o que vocês estão jogando na quarentena. Deixem aqui nos comentários e digam o que vocês estão fazendo em casa, como vocês estão passando por esse período. Estou realmente curioso para saber como vocês estão encarando isso, se vocês estão em casa ou se vocês estão precisando continuar trabalhando. Deixem aí nos comentários. E aproveita, se você não é inscrito no canal, sabe o que você faz? Você vai até o mercado... Não, brincadeira. Você se inscreve no canal para que você acompanhe o Lock News, que volta toda terça-feira a partir de... Só Deus sabe que horário. Eu espero vocês lá, nesse horário que a gente não sabe qual que é. Mas no dia que a gente sabe o que é. Que é... Ah, pelo amor de Deus, você não lembra? Acabei de falar. Ah, pelo amor de Deus. Vocês me frustram às vezes. Tchau, tchau.